Fala aí galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, então vamos aos próximos vídeos que eu vou fazer aqui, né, né não? Esse vídeo hoje vai ser do FIFA 14, só demonstração, eu vou mostrar que esse jogo roda na NVIDIA GeForce 210, que é uma placa muito fraca, aquela praga, é uma placa fraquinha Como vocês podem ver, eu não estou mentindo, eu estou numa NVIDIA GeForce G210, né, não estou mentindo, estou falando a pura verdade Estou no processador AMD FX 6300 e 2GB de RAM, é o que eu tenho, né, vamos abrir aqui, iniciar o launch, né Mas está lagado o meu PC hoje, hein, meu Deus, o que tem nessa bosta aqui? Ah, quer dizer que se o Orion não tiver aberto, a Origins não tiver aberto, é, o jogo não abre, tá, mas é uma aposta mesmo Aí atrapalha o download do outro Estão sendo usados 42% de RAM no meu PC de 2GB, estou usando 1GB praticamente É, 800MB está sendo utilizado Pico a total, 200, memória física, 246, 2046MB Ah, merda, vai começar a download, já, puta que pariu, velho, eu não quero fazer download de nada Eu estou baixando Grid 2, a demo na Steam E aqui na origem eu estou baixando Esqueci o nome É, Mass Effect, eu acho, 3 Configurações do jogo Pode ver que está no Coloquei em modo janela, né Está, qualidade muito baixa, muito baixa Baixa, média e alta Está no alta, a renderização está alta Ah, MSA que seria, acho que, anti-lasting Anti-lizing, anti-lizing, que porra é essa Não sabia disso não Está em duas vezes, o jogo estava assim, eu deixei assim Está sem limite de quadro por segundos Espera de sincronização, que é Para esperar quando a renderização estiver fazendo alguma merda Então, se eu desmarcar vai ter uma taxa de quadros melhor Mas poderá haver algumas lagadas, né Algumas marcas cabulosas, né, no bagulho E eu desativei o tema Aero, né Que seria essa porra de transparência aqui no fundo Porque economiza mais memória Não muda nada, não vai mudar nada Ter um PC fodão Não vai mudar nada isso aqui É só a demo, então Jogar com o mouse e teclado É um lixo Realmente é um lixo Te falar Lixo, lixo mesmo, jogar no teclado e no mouse Você já vê a merda que isso vai ser Ai, ai, até esperar o jogo abrir No modo de janela ele demora pra caralho pra abrir Mas em full screen ele abre na hora Viu que ele deu uma demoradinha Básica É, não tem como trazer essa janela pra frente Não É Isso aqui é a origem, né Falando que eu abri o jogo Não vai colocar em português mesmo, lógico, né Brasileiro Né Deve ter colocado inglês assim Aprendi mais um pouco do inglês, cara E.A. Sports To the game Deu sss Era pra dar 60 frames aqui certinho Não sei porquê Mas o jogo roda 30 30 Digamos, entre aspas Quando chega as partes de câmera assim Mostra os jogadores entrando no campo Mostra rodeando estádio Essas porra louca aí O FPS vai cair para 11 15 17 20 Por aí Vou colocar iniciante mesmo Porque eu jogar com o mouse e o teclado É um lixo Todo mundo sabe disso É, eu vou jogar com o Barcelona mesmo Vou colocar os times que ele aparecer Tem? Será que tem como jogar o modo carreira aqui? Acho que não, né Não, não tem Só quando eu comprar o jogo completo Seria o monstrelato, né Vamos colocar aqui Eu vou jogar com o Barcelona Contra o Milan Eu vou colocar o uniforme do Barcelona Este aqui mesmo E do Milan eu vou colocar o uniforme branco É, 3 minutos De um limpo Tudo certinho Desenciamento do time Essas bocas aqui Eu só não tenho controle Então vamos mexer aqui em controle Aqui Tipo Teclado e mouse, né Troca automática, beleza Assistência na troca nenhuma É Defesa Pique analógico Mano Assistida é eu que coloco, né Então É W, E, troca Vou fazer o que Ah O A toca Ah Tomar no cu O A Bola enfiada Ou seja, é um cruzamento, né Bola enfiada seria um toque, então O S é cruzamento Da cabaçada O que é bem, cara? Vamos saber o que é bem Ah Tomar no cu B, D, M Eu tenho que apertar B e D D e M junto Ah, o Shift faz ele correr Isso é normal Em qualquer jogo ele faz o jogador O jogador não O player não tá devagar, né O D Modo do chute colocado Interessante Vamos pro jogo, então Olha como é uma desgraça Vai jogar com o mouse Olha só Tá vendo? E aí Gal Mano, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que entender Estão lá no cruzamento Eu tenho que derrubar o que? Eu tenho que derrubar essas bagaças? Ah, vai tomar no cu Quero fazer sinal Ó, vocês vão ver que o FPS já vai cair aqui Por causa da câmera, né Que envolva o estádio Ó, se não ver Aquelas Aqueles serrilhados, né Que você vê em Xbox Oi, pessoal Martin Tyler aqui Along com o Doze Quatorze Quinze FPS Aqui nessa câmera Você não vai Você não tá jogando nessa câmera Beleza? Então É de boa Você não tá jogando É de boa isso aqui Eu vou deixar passar essa bagaça Ó É só aqui que dá Essa eslagada bonita Isso também é só se renderização, cara Ah, o bagulho é muito da hora Nessa renderização Ó Os caras ainda pisca e abre a boca E isso é só se renderização Você não vê muito aquele serrilhado Só dá pra ver o serrilhado aqui, ó Ó Aqui, ó Ó, ó Os serrilhados Se fosse no Xbox Você vinha serrilhado até nessa linha aqui, ó Ó Tem muito pouco serrilhado aqui Nossa, aqui não tem serrilhado Que beleza Só Aqui tem receber a menos aqui, né? Isso é de menos Eu começo com a bola? Ó Então o A toca Beleza O A toca O mouse que faz ele E como que faz pra me pegar a bola do cara? Pra cima Ah, ué É o W O W faz ele ir pra cima do cara O W? Cara, e como que faz pro cara ir pra cima? Nossa, que nibão Olha Nossa, onde o cara quer ter Toca a bola, velho Tô manuco, velho Aí que se usa O botão que faz ele ir em cima Não tem como saber, cara É impossível saber o botão que vai fazer O cara ir pra cima do outro Tira a bola daqui, já Vai, Felipe, corre lá Não deixa a bola sair, não Ah Aí vai dar Você pode ver que o FPS tem 30, né? Mas tá uma desgraça Não sei como pega a bola dos malucos Ah, é o Shift Tomar no cu O cara que tá desgraçado pra saber isso O Shift faz o cara ir atrás da bola Agora eu vou cobrar a lateral Pela primeira vez na vida Aproveita que ninguém tá marcando ele aqui Vai, toca a bola aqui Vamos esperar abrir o campo aqui Ah, merda Se fosse no controle Já tava uma beleza Isso aqui 300x0 Vai lá, tira a bola dele Isso Não, filho Toca lá em cima Bosta Ô, seu lixo Montelibro Se foder Pega a bola dele Tomar gol pra iniciante Tomar gol pra iniciante É foda O Shift vai atrás da bola No teclado Vai, mas demora Olha isso aí Salentidão O cara vai Nossa Tomei gol Vou até botar replay depois Tava impedido Olha isso, meu irmão Eu ia tomar um belo de um rolaço ali Nossa, os caras Puta, esse bandeiro Ele é foda pra conseguir Ver esse impedimento, hein Ah, até que dá pra rodar bem, né Então Só que a bola é pra ele Não, meu irmão Ô, mas que lixo Ah, tá uma merda isso aqui Olha, ele não vai atrás da bola Olha isso, isso E eu que tenho que escolher Onde eu tenho que tocar com o mouse É uma desgraça isso Muito forte Ah, mas eu já tô entendendo Já como funciona esse controle básico aqui Com esse ponteiro que tá o mouse aqui Ó, essa bolinha louca aqui Caralho, 5 minutos de acréscimo Que juiz é esse? Vai em cima dele, porra É, mas é uma desgraça Meu Deus Se jogar no mouse e no teclado Não tem como Zero a zero Melhores momentos Legal E eu não quero ver eu tomando os gols não Ó, eu fiquei com 53% de posse de bola E dei 5 divididas Foi um jogo muito emocionante Vamos continuar assim mesmo Olha isso O carinha não é só porque Ai, caralho Então eu tenho que movimentar meu jogador em cima da bola Mouse Oh, não Faz não, faz não Não, meu irmão Domina essa porra, caralho Nossa Nossa, que É uma Nossa, botou uma gol assim Beleza, agora é só levar Ah, Lazarento conseguiu pegar ainda Tá dando umas lagadinhas, cara Uma atrasadinha Nos bagulho, tá Vai em cima dele, mano Mas que ele gosta Vai em cima, velho Que porra, vou tomar gol assim De bem que esse goleiro é muito bom Não é, cara, o que aconteceu, o Audi sumiu Ô, louco, vai lá, faz o gol agora, faz o gol, faz o gol Faz o gol Ah, primeiro chute é gol Ah, o cara entrou dentro do gol, velho Ah, ele pegou, ele pegou Opa, já era Opa, já era aqui O que ele toca aqui Ô, louco, mano Que isso, isso não dá falta pra mim Impressionante, cara Nossa, esse cara não vai em cima da bola, velho Como que faz isso, esse filho da puta em cima da bola Nossa, a bola atravessou o goleiro Puta, que bosta Mas já dá pra entender os controles já Mais ou menos Mas você fica confuso Por causa do Do W.A.S.D. aqui Desgraça Quando você vai tocar Toca pra mim Ai, cara, tirou, mano, que arrombado Vai ficar 0x0 esse jogo Vai pra, pra provocação Ó, o cara não vai em cima da bola, mano Ah, toma no cu Como que faz isso, filho da puta em cima da bola Tô apertando Vai, filho Ó, o cara diblando É a vontade ali Os caras não vai em cima da bola Vamos lá, toma no cu Ah, uma desgraça Arrombado Vou fazer o gol Um golzinho aqui pra nós Vai Eu vou, eu vou diblar o campo inteiro Vem, vem, vem Ó, ó Deu esse cara todo E Ah, errei Mas orientou É só O CMS pra ver o replay Eu errei, né Ou foi esse canteio Ah, tá de zoeira Esse 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 cara tá de zoeira Ai, caralho Mano, porque eu não consigo tocar na bola Mas quando eu pego também Meu Deus Vamos de novo Vamos, vamos, vamos de novo Contra-ataque Eita Deve ter tocado Pedido Oh, louco, mano Ó o bandeirinho Já tinha levantado a bandeira na hora Falou Não, você tem pedido Senhor Lazarinho Só muda aqui Ó, ó só como dá Um slag É um slag Um slag Nossa, o teclado É um lixo Jogar, velho Pelo amor de Deus Pode ver que Ó o goleiro onde tá, mano Ah, meu Deus do céu Tomei gol agora Ó o goleiro onde tava Ô, mano Tá de zoeira Esse goleiro tava O A faz o goleiro sair então Ah, tomar um Como que pula replay Toca a bola aqui Ah, merda Nossa, agora tá dando uma slagada geral Perdi o jogo Poxa Culpa do goleiro que saiu Todo mundo vai lá e fala pro goleiro Ah, culpa do goleiro aí Nós ainda saímos sozinhos As ideias O cara saiu do gol O cara arrombado Arrombado mesmo Sai do gol Vou matar ele agora Porra Goleiro maldito Seu bosta Você saiu do gol Não pode isso Seu bosta Vamos sair Seu lixo de goleiro Seu bosta louca Caralho de goleiro Sim, sai, vai Eu quero sair Nossa, vocês podem ver Eu perdi o jogo Por causa que eu tava no mouse e teclado Que é um lixo E é isso aí Foi um jogo emocionante Um jogo lixo De 20 minutos É Mas tá aí Falou aí pra vocês Bom final de semana Até o próximo vídeo Que eu vou tentar trazer aí Grid Grid 2 É demo só Mas Se rodar Já era Tô baixando aqui Eu já vi que Need for Speed World Roda É Coffee Jurassic Aqui Não roda Eu vou desinstalar já Dead Island Roda Roda Mas Quando o personagem Tá andando Uma largada Do caralho Ficar em 20 Dá uma taxa De 20 frames Frame Sei lá Como que fala Acho que é frames Fica aí Mas É isso aí Falou aí pra vocês Vou tentar trazer Tom Clines Também Gosto Recon Da hora Esse jogo Só que é online Esqueça Mas Se rodar Eu passo aí Pra vocês Falou Esse foi um jogo Que rodou na GeForce 210 E é isso aí Fui